A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar. Presença. Presidência, nos termos do artigo... nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, expensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Mauro César Barbosa, encaminhando pelo portal Falo com as Comissões, apresentando denúncia de que os comandantes da Polícia Militar não estão autorizando doações de sangue em dia de serviço do militar, tendo os militares que doarem sangue no dia de folga. Ofício do senhor Eric Bruno Ferreira, dos Reis Matos, encaminhado pelo portal Falo com as Comissões, apresentando denúncia referente a processos seletivos do Instituto ELA. Ofício do Corpo de Bombeiros Militar, prestando informações relativas ao requerimento 2.826 de 2023, de autoria desse deputado, informando que o efetivo disponível nos quartéis de bombeiros militar varia diariamente devido às licenças, férias, custos de treinamento. Para consolidar as informações do Estado, foi calculada a média do efetivo disponível nos dias 1, 2, 3 e 4 de abril do ocorrente ano. Ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 5.342 de autoridade desse deputado, informando que no último pleito da Polícia Civil foi aprovado o provimento de 62 profissionais para carreira de técnico assistente da Polícia Civil. Ofício da Polícia Civil e do Estado de Minas Gerais, prestando informações ao requerimento 5.342 de autoridade desse deputado, encaminhando, memorando, contendo informações sobre os candidatos aprovados e excedentes do concurso público de técnico assistente da Polícia Civil. Também resposta ao requerimento 6.657 de autoridade desse deputado, informando que estão sendo tomadas medidas para intensificar as ações de investigação e repressão aos crimes nos bairros de Sion, Chieta e adjacentes, ressaltou que todo e qualquer ilícito que chegue ao conhecimento da PCMG é devidamente investigado por meio de instauração do competente procedimento. Ofício. Resposta ao requerimento 6.782 de 2024, de autoridade do deputado Leleco, informando que, de acordo com a informação, é prestada pelo delegado da comarca de Birité, autoridade competente para apuração dos fatos. Ofício da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informação referente ao requerimento 5.345 de 2023, de autoridade do deputado, informando que o edital do referido concurso trouxe a previsão de cinco vagas para a categoria de auxiliar de motomecanização. Em resposta também ao requerimento 5.453, de autoridade do deputado, informando que, após a conclusão de uma sindicata social, a pedido do soldado Caio Araújo Mendes, foi comprovada a necessidade de sua transferência, conforme solicitado. Tal medida foi oficializada por meio da publicação do boletim interno do acesso restrito da 11ª Região da Polícia Militar. Também, em resposta ao requerimento 5.454 de 2023, de autoridade do deputado, informando que, em atenção ao edital nº 12, 2022, para o curso de formação de oficiais, CFO 2023, é estabelecido o limite de tempo de serviço para os candidatos militares da própria corporação. Ofício da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, prestando informação relativa ao requerimento de autoridade do deputado, informando que, em vista do disposto da Lei 24.313, que estabelece a estrutura do Poder Executivo, os órgãos mais indicados para responder o cumprimento do disposto ao decreto, que regulamento de serviços extraordinários são a Secretaria-Estado de Justiça e Segurança Pública. Ofício da Secretaria-Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informação relativa ao requerimento 6.555 de autoridade do deputado, informando que o regime de ordens extraordinárias é regido atualmente pelo Decreto 48.348, que define normas gerais para o cumprimento de jornada de trabalho e apuração de frequência dos servidores públicos civis. Este decreto estabelece que o sistema de compensação, através de crédito em banco de horas... Qual o problema, Zé? Passa a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proporções que dispense a apreciação do plenário. Projeto de lei número 1190-2019, em turno 1 de autoridade do deputado Bosco, que declara de utilidade pública a associação e proteção de assistência ou condenada de Araxá, com sede do município de Araxá. Em virtude da ausência do autor, retiro de pausa. A assessora do deputado quase morreu do coração. A regra é simétrica. Se não está aqui, não está lá. O plenário é assim, não é, Gil? O relator da matéria, o deputado delegado Cristiano Xavier, que opina pela aprovação do projeto na forma regimental. Em discussão, projeto... Em certa discussão, em votação, projeto de lei pelo processo nominal, como vota o deputado Gustavo Santana. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Gil Pereira. Microfone, Gil, senão não registra. Voto sim, presidente. Esse presidente também vota sim. Portanto, com os votos dos colegas deputados desse presidente, o projeto está aprovado. A presidência gostaria de desejar boas-vindas à escola, aos alunos e professores e professoras da Escola Municipal Paulo Mendes Campos, aos alunos do terceiro... Terceiro ano? Terceiro ano. Sejam bem-vindos aos trabalhos da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Deus abençoe vocês. Viva o terceiro ano! Viva o terceiro ano! Terceiro ano da Escola Municipal Paulo Mendes Campos. Os alunos da Escola Municipal Paulo Mendes Campos engrandecem o trabalho da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Alegria. E traz muita alegria. O atleticano, o presidente aqui, é cruzeirense. Os atleticanos também podem manifestar também, se tiver atleticano. Aê! Reina a democracia. Apesar aqui do presidente da comissão ser cruzeirense, viu? Tem algum americano aí? Tem algum americano aí de alencar? Nenhum americano alencar. Vai acabar. Esse engenho está bagunçando o corrente da comissão. A presidência passa a terceira fase do dia, que compreende a discussão e votação de... A discussão e a votação de proposições... Sobre a mesa, requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário. Seja formulado o voto de congratulações com os policiais civis da Polícia Civil de Minas Gerais. Dr. Roberto Veran Braga, autoridade policial, delegado de polícia. Reinaldo Silva Bonfim Júnior, investigador de polícia. Sandro Marcos de Oliveira, investigador de polícia. Jaci Abranches Neto, investigador de polícia. Carlos Eduardo Braga, investigador de polícia. Aurélio Rodrigues, investigador de polícia. Elderson Alves de Faria, escrivão de polícia. Pela prisão preventiva no dia 27, em sua residência, localizada na zona rural do município de Andradas. De ESJF, apontado como um dos maiores ladrões de gado do sul de Minas. Criminoso temido na região e dono de uma extensa ficha criminal. Em votação, requerimento sobre os deputados com a própria permanência com 50. Está aprovado. Agora é o Gil, não é? Passa para o Gil? Não, Gustavo. Ah, não, Gustavo é suplente, é do Sandro, não é? Olha aí. Se é o Gil... Gil, é o mais experiente. Passa a presidência dos trabalhos, o deputado Gil Pereira, para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos de minha autoria. Todos? Todos? Assuma a presidência e passa a palavra para o deputado Sargento Rodrigues, para que ele possa ler requerimentos de sua autoria. Serei breve, presidente. Seja, primeiro, requerimentos. Seja formulado o voto e congratulações com o delegado da Polícia Civil, doutor Vinícius Machado, MASP, 1.311.584, pelos relevantes serviços prestados à Polícia Civil, contribuindo para a garantia da segurança pública mineira. Primeiro requerimento. Segundo requerimento. O deputado que subscreve a queda de vossa excelência que seja encaminhada ao Instituto de Previdência, servidores do Estado de Minas Gerais, que precisem pedir previdência para verificar com urgência o valor da pensão por morte, paga a senhora Maria Aparecida Vicente, assegurando-se a aplicação do índice de 4.62, 4,62% nos termos do inciso 1º do artigo 5º da Lei nº 24.838, de 27.06.2024. Também que seja encaminhada à chefia da Polícia Civil pedir previdência para que seja disponibilizada uma viatura nova da Delegacia da Polícia Civil no município de Santa Rita de Caldas. Também que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo, pedir previdência para que a senhora Graciele Rodrigues de Souza Cunha, policial penal, máximo 1.378.536, disto singlotado, atualmente na penitenciária do professor Jazon Soares, albergaria localizada no município de Joaquim de Bic, seja removida para o Serefe da Gamileira. Também que seja encaminhada ao comando do Corpo de Bombeiros Militar, pedir previdência para averiguar o envio de mensagem por parte de comandantes de pelotões BM em grupo de WhatsApp, para cobrarem aos bombeiros militares produção sob pena de comunicação disciplinar. Também requerimento seja encaminhada ao comando da Polícia Militar, pedir previdência para verificar as escadas de serviço dos policiais militares lotados nos estacamentos pertencentes ao nome do BPM, com a finalidade de identificar supostos prejuízos, se comparado com as escadas daqueles que trabalham nas cidades, sedes de pelotão. Também que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, pedir previdência, para que seja garantido o pagamento integral das diárias dos policiais militares desempenhados no policiamento de festas e demais eventos, quando constatada a péssima qualidade da alimentação, do transporte ou pousada, em regra, fornecidos. Também que seja encaminhada ao comando geral da Polícia Militar, pedir previdência, para que todos os comandantes de todas as unidades da cooperação sejam orientados a abster e de obrigar policiais militares sob seu comando a participarem de grupos de oficiais de WhatsApp, bem como de impor ao mesmo que utilize aplicativos de mensagem instantânea para fins funcionais, enquanto não tenha devida conta prestação financeira ou aparelhos celulares institucionais. Também que seja encaminhada ao comando da 6ª RPM, pedir previdência, para que, em relação ao copom de labra, adotar um rodízio de modo que as escadas de serviço noturno sejam melhores distribuídas em todos os policiais militares ali lotados, segundo informações encaminhadas a essa comissão, enquanto há policiais militares que trabalham em média 12 serviços noturnos mensais com folgas e não permitem, que não os permitem descansar. Também que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedir providência para providenciar, pedir providência para certificar o conteúdo das capacitações realizadas pelo Instituto Elo, a exemplo da realizada nos dias 2 e 3 de julho, sobre o título de capacitação de coordenadores de segurança sócio-educativo. Também que seja realizada a audiência pública para debater as determinações do capitão PM, Paulo César Pereira Chagas, comandando a sétima companhia PMRV, os policiais militares sob seu comando de ingressarem e permanecer em grupo de WhatsApp e utilizam aplicativos particulares mensais instantâneas para lançamento de operações e baixarem aplicativos como do DER, BPMRV, em respectivos aparelhos celulares, não obstante citadas ordens, configurarem crime como assédio moral, abuso de autoridade e enriquecimento deles do Estado, uma vez que obriga o uso de aparelho pessoal cuja linha telefônica e internet são pagos pelo policial militar. Demais disso salienta-se quanto ao lançamento de operações da sétima CIA PMRV, abrange os municípios de Paracatu, Naí, João Pinheiro, Vazante, Passos de Minas e Monte Carmelo, sendo quatro operações por dia, de cada turno em todas as cidades. Ou seja, o policial militar, além de ter a capacidade de memória do seu aparelho particular comprometida, não tem sossego para realizar sua função diante das inúmeras mensais recebidas. A todo momento, desta forma, diante da gravidade do fato, conto com apoio dos pares para aprovação deste requerimento. E, para tanto, requer que seja convocado o capitão PM Paulo César Pereira Chagas, comandante da sétima CIA PRV, e convidados, o comandante-geral da Polícia Militar e a corregedora da Polícia Militar. São os requerimentos, senhor presidente. Em discussão, em votação. Os deputados que concordam com os requerimentos do deputado Sargento Rodrigo, permaneçam como se encontram, aprovados. Devolvo a presidência para o presidente Sargento Rodrigues. Está vendo, Zé? Doeu nadinha. O que é isso aqui? Ah, não. Está morto. A presidência agradece ao colega deputado Gil Pereira pela presença e pela colaboração aos trabalhos da Comissão de Segurança Pública. Da mesma forma, agradeço ao deputado Gustavo Santana pela colaboração com os trabalhos da Comissão de Segurança Pública, nosso líder do bloco. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.